Fala, Mark Zunkeberg, estou aqui para dizer que você é o craque das embaixadas e eu aceitei o seu desafio, obrigado pelo convite e vamos ver se eu consigo te alcançar. Valeu, vamos embora! Fala, Fala. Mark, infelizmente não consegui bater o seu recorde, o meu máximo foi 29, parabéns, você me venceu, mas eu te desafio a bater o Lelê com a bola de verdade, eu vou te desafiar isso aí. E a pessoa que eu quero desafiar, quero enviar esse desafio da embaixada é para o Lewis Hamilton. Valeu rapaziada, obrigado, adorei participar, tamo junto, um abraço.